Nessa madrugada precisei de você, como nunca tinha precisado. Senti falta dos carinhos seus, sua boca na mim e os seus lábios nos meus. Mas você não estava aqui, confesso que até chorei. E no silêncio do meu quarto fiquei me perguntando, onde foi que eu errei? Você me fez tantas promessas, que nunca iria me abandonar. E aí, cadê você? Onde é que você está? Sou eu quem gosto de me enganar, mesmo sofrendo falo que estou bem. Está tudo ok, eu sei que todo mundo tem uma certa queda por alguém. Eu sei que todo mundo tem uma certa queda por alguém. Eu sei que todo mundo tem uma certa queda por alguém. Amém.